Bom dia, gente! Olha, mais um dia aqui na aldeia. Tô fazendo esse vídeo como é que a gente acorda, né? Bem cedo. Aqui são exatamente sete e meia. É, o pessoal costuma acordar bem mais cedo que isso, né? Eles acordam umas cinco e meia, assim que amanhecer mesmo, começar a ficar claro e o pessoal já começa a levantar. Ó, vou mostrar um pouco pra vocês aqui, como é que tá. Ó, o pessoal tá levantando ainda, então não tem quase ninguém aqui. E só tem as crianças mesmo brincando, né? Como vocês estão vendo. É. Ó. Só pra vocês verem, pra lá, onde eu tô mostrando ali, ó, pra lá é pra ir pro rio. É que tá sujo, aí o pessoal vai limpar ainda, né? É isso. É isso, pessoal. Vou mostrar mais um pouco depois pra vocês. Bom, é... Como eu tava dizendo, né? A gente costuma acordar bem cedo aqui na aldeia, lá pra cinco e meia. É, assim que começar a clarear, o pessoal já começa a acordar, né? Bom, é... Aqui, ó. Eu tô... É, mais um dia aqui na aldeia. Eu vou ficar essa temporada aqui agora. Eu vou tá mostrando pra vocês como é que é as coisas aqui, né? Ó. É... Bem cedo, bem cedo, quando a gente acorda, pessoal já... Alguns vão pescar, né? Alguns vão pescar. Outros vão pra roça. Aqui, é... Tipo assim... Aqui, pra ir pescar, é mais trabalho do homem, né? E pra ir pra roça, é mais trabalho da mulher. Mas como, às vezes, vai... Tipo eu, por exemplo, eu adoro pescar. Então, eu prefiro mil vezes pescar do que ir pra roça. Eu já, sei lá... Não dá. Eu faço as duas coisas, né? Às vezes eu ajudo a minha mãe pra roça, né? Eu ajudo ela, mas... Eu e mesmo, não. É muito difícil. Eu não consigo. Eu prefiro ir pescar mesmo. É mais divertido. Bom, é isso, gente. Ó. Qualquer coisa que vocês quiserem saber. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a nossa cultura, né? Que a cultura também do... É cultura nativa do Brasil, né, gente? Então, vocês podem estar me perguntando tudo. Que eu vou tentar responder todos vocês, tá bom? Infelizmente, a internet tá um pouco lenta aqui na aldeia. Não sei o que aconteceu, né? E aí, é... Tá meio difícil de ver todos os comentários que o pessoal tá deixando, tá bom? E eu tô aqui fazendo esse vídeo aqui perto da OCA, né? Que é a Casa Sagrada dos Homens. Onde eles fazem as reuniões. Onde eles fazem o bate-papo, né? Se tá acontecendo alguma coisa. Aí, eles vêm aqui nessa casa pra fazer... Assim, pra ter reunião, essas coisas. Então, é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje, né? Como de sempre, eu vou pedir pra vocês. Gente, continuem se inscrevendo. Continuem compartilhando. Dá um like, por favor. Entendeu? Tipo, é... Porque assim, quanto mais gente estiver inscrito, é bom, né? Aí, é isso. Assim, a nossa família vai crescendo, né? Ó, gente. Eu tô descabelada. Acabei de acordar também. Bom, é isso, tá? Esse é mais um vídeo de hoje. Só pra mostrar pra vocês. Aí, nos próximos vídeos, eu vou estar mostrando pra vocês outras coisas, tá bom? Ó, tá muito... Já tá começando a ficar quente já aqui, tudo. E eu aqui, ó. Aqui. Vou mostrar pra vocês. Fica meio escuro, ó. É isso aí, gente. Mais uma vez, que vocês continuem se inscrevendo. Dá um like e ativem as notificações pra vocês estarem por dentro de todos os meus próximos vídeos, tá bom? É isso aí, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.